Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, aleluia, automaticamente o rei dos reis e dos senhores dá a ordem ao valente. Quem é o valente? É o Espírito Santo. O Senhor dá a ordem e o Espírito Santo se aproxima e ele começa a fazer uma limpeza na casa. Ele começa a adorar a casa. A gente começa a dizer uma coisa, querido, como é lindo o primeiro amor. Porque nós aceitamos a Jesus e o primeiro amor é coisa linda. O primeiro amor a gente quer ler Bíblia. No primeiro amor a gente quer orar. No primeiro amor a gente quer jesuar. No primeiro amor a gente quer ser batizado com o Espírito Santo. Mas o tempo vai passando. As coisas vão esfriando. A coisa vai acabando. Aleluia, louvado seja Deus. Na nossa trajetória vai entrando muita gente e vai entrando muitos conselhos. E o conselho que a gente não consegue seguir é o conselho da palavra. Louvado seja Deus, porque a gente me diz assim, que no livro de Timóteo, Paulo escrevendo carta ao Timóteo, ele diz assim, Timóteo, não se iluda com as fábulas por aí. Antes, permaneça naquilo que você aprendeu. Louvado seja Deus, mas ninguém consegue permanecer naquilo que aprendeu. Porque é doutrina demais. Porque é santidade demais. Porque é reina demais. Não dá pra permanecer nesse negócio. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O valente só permanece na casa. Enquanto a lei, a doutrina, a sabedoria de Deus para a desce também. Mas quando começa a entrar a despedirência, quando começa a entrar a rebeldia, quando começa a entrar a dureza de coração, não tem jeito de o valente ficar. Ele tem que sair. Porque o Espírito Santo não compartilha com coisa errada. Ele não compartilha com coisa errada. O valente só pode permanecer na casa. Enquanto o rei determina que ele permaneça. Enquanto é que o rei dá ordem para que o valente deixe a casa, é quando começa a entrar a desobediência ao rei. Quando começa a aparecer a infidelidade. Quando começa a aparecer o desprezo pelos conselhos. O desprezo pela palavra. O desprezo. Aleluia. E aí não tem jeito. Aí Jesus no Evangelho de São Lucas. Ele vai dizer assim. No capítulo 11, no verso 24. Que quando sai. O demônio de uma casa. Ele sai vagando por aí. Tentando encontrar recurso. Tentando encontrar paz. Mas ele não encontrando. Ele diz. Eu vou voltar lá para ver se o negócio ainda está lá. Eu vou voltar lá para ver se o valente ainda está. Porque se ele não tiver. Eu vou levar os amigos. E vou fazer uma festa. Por isso que é bom. Olha para o teu irmão que está do seu lado. Diga para ele. Para o meu vai aparecer. Porque o satanás está rodeando. Está rodeando. Está rodeando. É verdade. Agora. Aleluia. Ele vai se mandando. E aí ele chega na casa. Ele olha pela janela. É desse jeito. Nesse cômodo não está. Vê o outro. Nesse também. Eu acho que já foi. Aleluia. Diz ele e corre. Mas será que já foi? Será que o valente está ali ainda? Ele está dando aleluia. Mas talvez dá aleluia. Mas o valente já foi embora mais tempo. É. Meu Deus. Diz ele e corre. Dá uma olhada de novo aí. Vamos fazer barulho. Se a gente fizer barulho. O valente vai querer pegar a gente. Mas se fizer barulho. E o valente não aparecer. A gente mete o pé na porta e cai para dentro. É. É. Foi Jesus que disse. Ele sai procurando. E quando ele não encontra. Lugar para ele. Ele fala. Eu vou voltar para casa. É verdade. É de onde eu saí. E aí ele fica caçando. Porque ele é bom. Ele não vai entrar direto. Ele tem que sonhar. Para ver se o valente ainda está. É. 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 E aí ele sonda. Vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho. Aí ele começa aos poucos. Vai atribulando os filhos. Vai atribulando o marido. E vai atribulando. E vai atribulando. E aí já começa a infidelidade entrar. E já começa o palavrão entrar. E já começa a bater em centrar. E diz. Valeu. Tá mais aí não. Desse jeito. Vamos cair para dentro. Louvado seja o nome de Jesus. Mas essa noite o Espírito Santo. Alá. Vassurim. Não adianta ficar de igreja em igreja. Não adianta fazer campanha. Não adianta viver de joelho. Tem que trazer Jesus de volta para casa. Tem que trazer o valente de volta. Tem que chamar o valente de volta. O valente tem que voltar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus fala assim a vós. Já estás limpo. Pela palavra que eu vos tenho falado. Quando Jesus fala isso. Ele fala com propriedade. Daquele que obedece. Aleluia. Quando Ele olha e fala assim. Olha a vocês. Ele olha para os discípulos e diz. Vocês. Já estão limpos. Pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Aleluia. Porque a casa tem que permanecer limpa. Aleluia. A casa tem que permanecer liberta. Aleluia. Aleluia. A casa tem que permanecer com o valente. Aleluia. 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 Ela tem que permanecer. Porque no mundo tereis aflições, mas tem a boa em comum. Aleluia. 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 Tem uma coisa que muita gente interpreta errada que é aleluia. E tem muita gente que gosta, porque ele acha que a briga dele é com os irmãos da igreja. Ele acha que a briga dele é com os irmãos da igreja. Ele acha, me aprontou, Deus vai pegar. Falou mal de mim, Deus vai tratar. Mexeu comigo, não toquei no meu giro, mas filho. Vai correr. Deixa de ser bom. Deus não é Deus de morte, Deus é Deus de vivo. Aleluia. Sai essa ilusão. Deus não é ficativo com ninguém. Deus não salvou ninguém para matar. Aleluia. Glória a Deus. É você que tem que deixar de ser dodói e se consertar. Aleluia. É. É você que tem que se consertar. É. Porque se o valente estiver na casa, ninguém te intimida. Ninguém te para. Ninguém te apronta. Ninguém te faz recuar. Davi tinha valente na vida. A Bíblia diz assim que Davi tinha valente na vida. Os irmãos que eram valentes, que se diziam ser valentes, não tinham. Porque o gigante vem e diz, tem valente aí? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Luiz aparece e diz, tem valente aí. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Luiz rar. É senhor. Quantas vezes o diabo tem feito essa pergunta na tua vida? É essa! Tem valente ali? É essa! Que você entre em desespero, corre de um lado, corre do outro Mas não coloca o teu joelho no chão e diz Aqui tem valente! É essa! Aqui tem espada! Aqui tem espudo! Aqui tem abatura! Aqui tem valente! É essa! É essa! Na tua vida tem que ser valente! E na tua vida tem que ser no Filho do Santo! E na tua vida tem que ser no Filho do Santo! E na tua vida tem que ser no Filho do Santo! Aleluia! 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 Golias pergunta tem valente aí? Glória a Deus! Aleluia! Olha o que o rei de rei! O golinho está falando com você! O rei! É comigo não! Vocês não são valente! É com vocês! Quem de vocês que vai lá? Eu tenho uma louça para lavar! Meu Deus! Eu tenho uma madura para pedir! Todo mundo arruma uma coisa para fazer! É! 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 Todo mundo arruma uma coisa para fazer na hora de enfrentar! É! 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 Ele está arrebentando com Israel! Está acabando com a tua graça! Mas tu está disfarçando! Lavando louça! É! É! É desse jeito! Você não vai fazer nada? Eu vou fazer o que? O que eu posso fazer isso? Não tenho dom! Não tenho nada! Não tenho valente! Não tenho valente na vida! É! É! Porque se tivesse valente! Não importa o teu tamanho! Aleluia! Não importa o tamanho do gigante! Glória a Deus! Não importa o tamanho da prova! Não importa o tamanho da pronta! Não importa o tamanho do exército! É! É! É vocês! Não importa a quantidade! Maior é o que está comigo! Maior é o que está na tua vida! Deixa de ser covarde! E enfrente o adversário! Maior é o que está com a tua vida! É! shore! Olha para médica! oh! Porque para correr, é que já perdeu valente o parceiro Eu vou resumir Tem uma coisa que Jesus faz gratuitamente Quando Deus viu o teu povo no Egito, em aflição Ele foi gratuitamente Repita comigo, foi gratuitamente Foi gratuitamente Quando o povo não precisou pagar nada O povo não precisou pagar nada Fala, nem o preço pagou Nem o preço pagou Pela vitória Nem o preço eles pagaram pela vitória Glória a Deus Sabe por quê? Porque quando Deus decidiu, diz eu vou descer mais vezes Eu vou tirar o meu povo de lá Eu vou libertar, eu vou libertá-los Aleluia Eles não vão mexer com nada Pode deixar que eu vou Dar vitória a Deus Glória a Deus Quer que o povo jejue, Senhor? Não, não precisa Quer que o povo ore? Também não precisa Eu vou buscar-los Eu vou descer e vou livrar o meu povo Glória a Deus Primeira libertação Fala comigo Primeira libertação Primeira libertação É gratuita É gratuita É gratuita Glória a Deus Aleluia Deus desce Tira o povo de lá O povo ficou Na sua terra em Gozem Ficou ali Observando a miséria do Egito Era essa raiva do céu Era gafanjoso Era animal cair, tombando Eles olhavam Deixa eu ver se o meu gado não deixou Não pegava Os egípcios passavam cheios de lepra e feridas Vem aqui filho Deixa eu ver se tem ferida O negócio está feio na terra Tem não Aleluia Não precisaram mexer com nada Aleluia Praga nenhuma chegará na tua É Bíblia, irmão Aleluia Eu não estou filosofando É Bíblia É Deus freio Alguma coisa tem acontecido de errado na vida